Olá, estamos ao vivo aqui na Escola Municipal de Saúde para mais um programa Compartilhando Conhecimento. O programa que leva até você as principais tendências e inovações de congressos e seminários. Como nós estamos ao vivo, eu convido você para participar. Mande seu e-mail para o canal profissional arroba prefeitura.sp.gov.br ou nos telefones no 3044-2975. Você também pode dar um curtir na nossa página do Facebook, tanto da Escola Municipal de Saúde, como do canal profissional da Rede São Paulo Saudável e também acompanhar a nossa programação, os cursos que acontecem aqui na Escola Municipal e também participar. Afinal de contas, essa TV é feita por você e para você. Nós estamos no segundo programa que discute, então, o 19º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes. A diabetes é uma das epidemias dessas últimas décadas. Uma doença de grande incidência e prevalência, que desperta interesse da comunidade científica e é a segunda doença em pesquisas que produzem novos conhecimentos. Portanto, participar do 19º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes é muito importante para a nossa Secretaria Municipal de Saúde. Então, isso recebemos hoje no nosso programa, Helena de Souza Lopes, que é interlocutora de Saúde do Idoso, da Supervisão Técnica de M. Boimirim, e Silvio Romero Cursino de Freitas, que é interlocutor de Sobrepeso e Obesidade, também da Supervisão Técnica de M. Boimirim. O objetivo deste Congresso foi levar os avanços para a prática diária no tratamento de diabetes e discutir com gestores do Ministério da Saúde e das secretarias, tanto estadual como municipal, a política de diabetes no Brasil. E, hoje, com muito prazer aqui, a Helena e o Silvio vão poder contar um pouquinho como é que foi a experiência deles neste Congresso. Então, superobrigado por estarem aqui, pela disponibilidade de poder compartilhar com os nossos profissionais um pouco do que vocês tiveram no Congresso. Então, eu passo para vocês para a saudação inicial. Olá, foi muito importante frequentar esse seminário que teve diabetes, esse Congresso, que teve o Congresso em si e teve também o curso básico que foi antes do Congresso. Isso é muito importante para a gente transmitir, no caso, multiplicar nas unidades de saúde onde nós trabalhamos. E você, Helena, foi a primeira vez também que foi para esse Congresso? Foi, foi a primeira vez. Nossa, foi muito bom. Muito bom porque esse curso proporcionou a gente a importância do trabalho em conjunto. Trabalhar em conjunto com os pacientes. Não somente eu vou e despejo tudo o que eu sei em cima deles, mas fazer eles interagirem também. E como é que foi o Congresso? Como eu disse para vocês e disse também para os nossos profissionais, este é o segundo programa. Semana passada nós estivemos com representantes, todos vocês, nós vamos ter três programas sobre este Congresso. E, na verdade, a Coordenadoria SU teve essa oportunidade de mandar vários profissionais para este Congresso. Como é que foi a participação de vocês? Foi a primeira vez, Helena? A primeira vez do Silvio também? É. E como é que foi? Vocês gostaram? O que vocês acharam? E também quais foram as palestras que mais chamaram a atenção de vocês? Foi bem interessante tudo, de modo geral, porque foi muito organizado. Os temas foram bem explicados. O curso básico eu achei o mais interessante de todos. Porque, como eram todas as categorias envolvidas, categoria multiprofissional, multidisciplinar no caso, Então, foi para médicos e outras categorias que, como conjunto, podem dar um atendimento melhor nas unidades de trabalho. E você, Helena? Como é que foi? O que você gostou e que palestra chamou a sua atenção? A parte que eu mais gostei, então, foi nas oficinas que houveram. Eram quatro salas divididas com as pessoas que estavam na sala maior. E eu achei muito legal, muito interessante falar sobre a diabetes. Para cada grupo, o que você pode estar fazendo com aquele paciente? Desde a criança, o adolescente, o adulto e o idoso. Como que você vai estar abordando esse tema? Bom, e aí, Silvio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a palestra da fisioterapia em diabetes méritos, né? E como é que ela, o que você soube, os graus e o nível de atuação, os exercícios que estão preconizados, enfim. Queria que você contasse e abordasse um pouquinho para nós. Todo mundo sabe que a fisioterapia e a atividade física, no caso, tipo aeróbio ou mesmo a musculação, eles vão dar importância para o tratamento do diabético, né? Principalmente que a gente sabe que as complicações acontecem muito nos membros inferiores. Então, a finalidade é evitar futuramente osteoartritis, né? E foi mostrado também na palestra a importância do uso das palmilhas. Cada caso específico tem um tipo de palmilha apropriado, né? Essas palmilhas são interessantes para evitar o problema de úlceras, que acontece muito no idoso. A própria melhora na posição do pé da pessoa, para se sentir bem. E o problema de amputações, que acontece muito. Então, foi explicado bem isso, deram bem ênfase nesse setor. É, porque todos nós sabemos, né? Que, claro, a alimentação é importante, o acompanhamento é importante. Helena já falou isso, né? Da importância do paciente ter a consciência, né? Da doença e do seu tratamento, enfim. Mas a atividade física, ela é fundamental. E aí, claro, que todos os profissionais colaboram e contribuem para o incentivo, né? E quanto mais tivermos conhecimento, maior vai ser a contribuição para esse paciente que está lá na ponta. E você falou do idoso. E aí, a Helena é interlocutora do idoso na supervisão técnica. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Como é que foi, como é que está o diagnóstico atual da diabetes nos idosos, com relação à expectativa de vida. E também fizesse um link, né? Com o teu trabalho lá em M. Boi, Mirim. Então, no M. Boi, ela é totalmente estratégia de saúde da família. Isso ajuda muito a questão do diagnóstico. Porque existe uma proximidade da UBS com o paciente, né? Então, nós podemos pegar a criança que está iniciando o tratamento para diabetes, como o idoso. Da mesma forma, a pessoa não vai à UBS, ele não sabe se tem diabetes, hipertensão. E através das equipes, é feito todo um atendimento diferenciado para essa pessoa. Então, o que nós temos observado hoje em dia, é que as doenças crônicas, elas estão prevalendo. Então, tem uma prevalência maior dessas doenças. As pessoas, então, estão morrendo mais com as doenças crônicas. Ou seja, elas estão vivendo mais, a taxa de mortalidade está diminuindo e a taxa de natalidade está diminuindo. Deu para entender? Claro. E, na verdade, assim, o que significa que o nosso profissional também tem que estar atento e antenado para poder se preparar melhor, para poder reconhecer no seu território, né? Quem são essas pessoas que estão no território, fazer um bom diagnóstico e ter uma boa atuação. Isso. Agora, por outro lado, né, você falou também da questão das doenças crônicas. A semana passada, né, Silvio, antes de começar o programa, falava isso. Teve o lançamento da linha de cuidado de obesidade, né? E você teve a oportunidade de acompanhar. Isso. E como é que foi a sua... Ah, foi bem interessante, porque vários temas foram explicados lá. E nós que trabalhamos na supervisão, a gente tem que transmitir, multiplicar todos esses elementos que teve lá. Foi um seminário, no caso. Foi um seminário, né, na verdade. Foi bom, porque foi assim, foi todas as categorias. Isso é muito importante. Porque o tratamento de saúde é um todo, né? Então, vai do médico, todos eles têm a sua importância para chegar no paciente, que é a finalidade de tudo, né? Não, e historicamente, né, eu acho que a gente começa esses congressos com os médicos e os enfermeiros, né? E depois, com o trabalho multidisciplinar, interdisciplinar, tem a possibilidade de outros profissionais irem agregando seus conhecimentos, as suas especificidades, para a melhoria de conduta desse paciente, que está com uma doença como essa, que é uma doença crônica, né? Então, a expectativa de vida aumentou muito, né? Antigamente, as pessoas morriam de doenças bestas, bobas. E hoje, não. Com o avanço da tecnologia, da medicina, essas doenças começaram a ser controladas. Nós temos pacientes com mais de 100 anos de idade na região. Isso é muito importante. E aí, precisa de um novo olhar, né, Helena? Precisa de um novo olhar. E dá bem ênfase, assim, a essa tria de sedentarismo, hipertensão e obesidade. Então, atividade física tem tudo a ver com isso aí, né? Claro. A alimentação, a dieta saudável, com o nutricionista, que é o foco principal, né? E preparar o paciente para ele ter uma vida saudável. E assim, nós estamos falando de alimentação saudável. Mas, para uma população carente, que tipo de alimentação saudável é essa? Uhum. Ele consegue adquirir essa alimentação saudável na feira? Consegue. Ele consegue com um valor muito baixo. E ele consegue comprar. E tem o guia alimentar, né? Que também foi falado durante o congresso, né? Da importância que o ministério vai lançar. Isso. E você ainda, nesse segundo semestre, o guia alimentar regional, que preconiza justamente a ideia de você utilizar dos alimentos que estão disponíveis. Eu acho que isso é importante. E muito importante também é o respeito com a parte cultural. Claro. Determinadas regiões têm o hábito de alimentar diferente de outras regiões. É verdade. E dentro do que ele está acostumado à sua realidade, a gente pode orientar uma alimentação saudável. Claro. E aí, eu acho que é importante justamente isso que você fala, né, Silvio? Na perspectiva do modelo de educação que a gente está falando. Quando você, Helena, traz a questão de que o paciente tem que conhecer, tem que saber, também preconiza que o modelo de educação que a gente está utilizando é um modelo de educação participativa e interativa. Sim. E com mapas de conversação que explique, que possibilite a interação. Queria que você falasse também quais são essas técnicas que estão sendo utilizadas para que todos nós possamos estar engajados, né, no combate à doença. Eu achei, assim, muito interessante, muito importante a presença do mapa com os profissionais de saúde na assistência básica. Porque são feitos os grupos. E como são feitos? O grupo, o enfermeiro e o médico, ele passa a informação para o paciente e o paciente escuta. Será que ele escuta? Chega um momento que ele não aguenta mais escutar. Ele quer ser ouvido também, né? Poxa, está falando de alimentação saudável? E aí? Eu tenho que engolir tudo isso? Eu não posso falar? Eu só posso ouvir? Então, surgiu o mapa. E esse mapa é de 3 a 10 pessoas que participam. Elas participam colocando a sua opinião, colocando o que ele pensa sobre aquilo. Então, tem o mapa para a criança, né, direcionado à criança, que vai utilizar a insulina para o adolescente, para o adulto, para o idoso. Então, é um mapa que vai de acordo com cada um, com cada conhecimento que ele possui. E é interessante, porque, na verdade, é uma forma lúdica que se tem de passar a informação. E, na verdade, informações tão importantes, que, às vezes, na conversa, isso não é assimilado, né? Como é que o corpo e a diabetes funcionam, como é que é a alimentação saudável, qual a importância da atividade física, a questão do tratamento com medicamento, monitoramento da glicose no sangue, enfim. São vários temas que são abordados durante esse jogo, na verdade, né? É um grande tabuleiro? Como é que funciona? Sim, ele tem um metro por um metro e meio. Ele é bem grandinho. E o foco é que, durante essa sessão de jogos, né, você possa ir trazendo debate, ir assimilando esses novos conhecimentos para o paciente. Isso. E aí, é importante que o profissional também esteja pronto, né? É uma ferramenta de educação, sem dúvida nenhuma. É, de trocas. De trocas de vivência, de experiência. É muito bom. E você chegaram a vivenciar isso no congresso? Ou foi? Foi? Foi. Ah, que gostoso. E aí? Como é que foi a experiência de vivenciar isso? Ah, foi muito bom. Muito bom. E, assim, na ausência desse mapa, você pode criar também jogos, né? Você pode colocar, assim, sabe, plaquinhas com obeso, com insulina e aí você vai abrindo. Ah, esse tem a ver com aquele. Como se fosse um jogo de memória. Um jogo de memória. Ah, interessante. Muito interessante. Eu achei muito legal. Agora, eu queria que vocês... Você já deu uma dica, né, Helena? Eu queria que vocês falassem um pouquinho para quem está nos ouvindo. A partir do momento que vocês vão para um congresso como esse, quando você volta... E aí, a semana passada teve o lançamento da linha de cuidado. Nós estamos fazendo um trabalho importante na área da saúde do idoso. O que vocês já começam a vislumbrar uma mudança na prática lá da supervisão técnica de MBOI? O que vocês podem trazer como contribuição a partir deste congresso? Isso mesmo que você acabou de falar, né? Esse jogo, por exemplo. Coisas simples que dá para trabalhar e passar para as UBS, sabe? Orientar isso para todas as UBS. Eu acho muito válido. São materiais simples, de fácil acesso, que não vai ter um custo alto. E você, Silvio? Que dica você dá para quem está nos assistindo? Ah, eu acho que dá para fazer muita coisa nas UBS, né? Primeiro, a gente repassar o que aconteceu lá. E a parte educativa é basicamente tudo. Nós estamos fazendo um mapeamento, tanto dos idosos como dos obesos, também. Que eu trabalho na obesidade, também. E nós estamos procurando descobrir esse pessoal que passou um bom perto da sua vida se alimentando totalmente errado. E com esses seminários, esses congressos, a gente aprende e consegue transmitir, no caso, multiplicar, no caso. Bom, e eu queria, já encerrando o nosso programa, que vocês fizessem um balanço, né? Uma das coisas que me chamou a atenção no primeiro programa foi a informação de que nós não tínhamos trabalhos lá, né? Nós tínhamos outros estados, outros municípios apresentando. E São Paulo não estava com o seu trabalho, né? E a gente já tem um acúmulo. Eu tenho certeza que na área do idoso, eu tenho certeza na área do cuidado com os obesos, nós já temos vários trabalhos que a gente poderia estar sistematizando e apresentando no Congresso. Sim. Então, eu queria que vocês fizessem um pouco o balanço e da expectativa que vocês têm com relação ao trabalho. Então, nós estamos até trabalhando com a coordenadoria sobre a cadeneta do idoso. Sabe que nessa cadeneta, você tem todos os dados daquele idoso. E toda vez que ele for ao BS, ele levar essa cadeneta para um documento dele. A vacina, se ele tem diabetes, quantas vezes ele caiu, as quedas no idoso são muito importantes. Que é, sabe, dependendo da queda, esse idoso pode ir ao óbito, né? E assim, um movimento brusco que ele leva já é considerado uma queda. E isso tem que ficar muito atento, né? Em todas as cabecinhas que forem atender um idoso. Então, essa questão da cadeneta já foi levada até num congresso que teve no Nordeste. Acho que vale a pena também ser apresentada aqui. Com certeza, com certeza. E você, senhor? Na linha de cuidados com a obesidade, teve uma parceria muito importante que a Prefeitura fez com o Hospital Oswaldo Cruz para o tratamento da cirurgia bariátrica, né? Então, de imediato, na nossa região, foram 90 pessoas selecionadas para a cirurgia bariátrica. No primeiro momento, 14 já fizeram a cirurgia. Nossa, que beleza. É. Então, até dezembro, existe uma possibilidade de todos terem feito. A nossa região tem uma quantidade muito grande de pacientes com sobrepeso e com obesidade. em torno de umas 500 pessoas ou mais, um pouco mais. Então, as outras pessoas, no caso, estão sendo feito trabalho de educação alimentar, de atividade física, tudo isso, porque é para não precisar chegar até a cirurgia bariátrica. E por isso o trabalho da Unidade Básica de Saúde é fundamental. 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 Cada vez mais... Prevenção. É, exatamente. E a questão da integração, ter realmente a atenção básica como a grande articuladora do sistema. Se a gente tiver isso, e a gente está falando agora, fazendo recorte com relação ao diabetes, mas se você for com relação ao idoso, à política de saúde mental, à política de saúde do trabalhador, quer dizer, esses profissionais que estão, você que é trabalhador da nossa atenção básica, de uma unidade básica de saúde, né? Cada vez mais um investimento que tem que ser feito para que vocês possam acolher de uma forma, né, importante e reconhecer, né? Outro dia nós estávamos aqui num programa falando sobre saúde do trabalhador, né? E a gente estava falando da subnotificação, né? Isso. Tantas vezes acontece isso. Acontece. Então, da mesma forma, nós temos que ter esse olhar, um olhar mais global, né, e pensar naquele paciente e nas possibilidades que, eventualmente, às vezes, você não consegue enxergar, né? Então, eu acho que cada vez mais o trabalho preventivo, né? Isso. Isso é fundamental. Não sei a opinião de vocês. Eu acho fundamental. Prevenção e educação é fundamental. Com isso, nós diminuímos o número de pacientes que vão ao hospital, que ficam internados, essas internações, acabam sendo diminuídas, né? Com o trabalho de toda essa equipe na saúde pública. Eu acho o trabalho muito bonito. Sem dúvida nenhuma. Você me falou que você hoje está com 90, 80 pacientes, né? Quantas unidades básicas vocês têm? São 31. 31 só na região de Amicônia. É, eu dei número em Miri. Então, é um número bastante grande, né? É, população imensa. Exatamente. Muitas cidades não têm esse número de unidades básicas, não é? E que, sem dúvida nenhuma, o trabalho é importante e se fortalecer. 50 mil idosos. Quanto? 50 mil idosos. 50 mil idosos na sua região. É o número. Então, eu acredito assim, esse trabalho de exercício físico vem fazer o quê? Ele vai diminuir o número de pacientes que podem vir a ter diabetes, a estabilizar, né? A diabetes. Então, o exercício é importante para a hipertensão, para fortalecimento da musculatura do idoso, para evitar as quedas. Então, o exercício é o foco. O exercício é a alimentação. E essa alimentação a gente encontra na feira, local simples. Mas o que a gente observa também é que essa população parece estar carente. Então, você vai nos biscoitos, né? De guloseimas. Que é nas guloseimas. Difícil, de fácil acesso. Também barata. E você parece que mata a vontade daquela criança que existe dentro de você. É, é uma reeducação, sem dúvida nenhuma, em todos os sentidos, não é? Agora, e tem o trabalho também que está sendo cada vez mais fortalecido da nossa Unidade Básica de Saúde Integral, né? Sim. Que é fundamental e na região de vocês também, né? Eu tenho. E da importância da UBS Integral também, que é um novo modelo, é um novo conceito. Enfim, é importante esse trabalho também. Muito. Eu tenho um pai ali dentro. Para quem não conhece, fala um pouquinho da tua Unidade Básica de Saúde Integral. Então, o que eu posso falar é sobre o pai, né? Que é o Programa de Acompanhamento ao Idoso. Então, dentro da unidade, ele tem uma assistente social e temos... Qual que é a unidade? É o Vera Cruz. Então, nós temos 12 acompanhantes de idosos. Cada um vai atender 10 idosos por dia. São duas horas que ele vai ficar com aquele idoso para passear, para ter uma companhia. É um idoso que vai ter alguém para estar conversando, para sair, para ir ao médico, para ir no salão. É muito legal. É, nós tivemos aqui com a própria equipe da TV, cobrindo a UBS da Vera Cruz, né? Não só da Vera Cruz, mas do Jardim Edite, na região centro-oeste. Tem o Miranduz também. No Miriam também nós fomos, né? Na verdade, as unidades estão sendo acompanhadas, né? A gente está fazendo aí um registro e, sem dúvida nenhuma, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo na Vera Cruz, que é uma referência hoje já. Bom, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, foi muito gostoso estar aqui com vocês. Eu passo, então, para as considerações finais de vocês. Muito obrigada, viu? Estarmos aqui e poder estar falando sobre o Congresso, a importância do Congresso para o nosso trabalho. Que bom, que bom que vocês gostaram e eu espero que seja o primeiro de muitos. Sílvio. É, eu quero agradecer também por ter vindo até aqui e dizer que é muito importante a gente multiplicar o que aprendeu, né? E, nas UBS, elas estão fazendo vários trabalhos, várias ações com os obesos, com os idosos. Então, assim, isso é muito importante. Os grupos educativos são fundamentais e eles, os pacientes, eles aceitam bem o tratamento. Porque eles sabem que isso aí vai reverter na saúde deles. Então, eu vou dar uma informação para vocês. O ano que vem, a gente vai fazer o Congresso de Saúde Pública da Secretaria Municipal da Saúde. Que coisa boa. Vai, vai ser muito gostoso e a gente convida todos vocês a participar e a escrever os trabalhos. Ah, sim. Porque é uma forma de divulgar, que a gente possa, para cada uma das nossas áreas, ter as temáticas e registrar isso. Quando você fala, olha, nós já estamos fazendo um trabalho, nós estamos mapeando, nós estamos fazendo um trabalho com o idoso. Então, que a gente possa, e que vocês, como técnicos da supervisão técnica, possam estimular os nossos serviços, né? Não só as unidades básicas de saúde, mas os serviços que tem na região, a escrever as suas práticas, que com certeza contribuem com a saúde pública na cidade de São Paulo. Então, fica aqui o convite para vocês. Está ótimo. Obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero você, que está nos assistindo, que tenha gostado dessa temática tão importante. E como eu disse a vocês, nós estamos no segundo programa. Na semana que vem, nós vamos para o último programa, que está abordando, então, o 19º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes. E eu convido você, mande suas perguntas para o canal profissional, arroba prefeitura.sp.gov.br, ou nos ligue no 3044-2975. Dê um curtir também nas nossas páginas na rede social, na nossa página do Facebook e nos acompanhe no Twitter. Afinal de contas, essa TV é feita por você e para você. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho